Estão passando aí, ó, a divisa aí de Avareco e Itaí. Pensa no Rio Grande, hein? Acho que é o Paranapanema, né? Paranazão. Está chovendo, 10h10, hoje é dia 8 de março, muito grande esse rio aí, 21 grau, esqueci o nome desse rio, Paranapanema, Paranazão, acho que é isso. Eu tenho uma memória fraca para guardar nome de cidade, nome de lugar, de coisa, olha, que vocês precisam ver, hein? Olha, dificuldade que vocês nem imaginam. Passamos o rio aí. Deixa eu ver na prada ali, não diz. É Paraná, Paranapanema, Paranazão. Uma divisa aí de Avareco e Itaí. Gostar de chuva. Umas balsas ali, ó. Isso aí final de semana, dia de sol, deve flotar de gente, hein? Está muito sujo não, mas também com a extensão dessa. Valeu, galera, passamos o rio. Um abraço.